Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero ficar junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Venha, desprezes Obrigado.